Olá, pessoal! Vamos agora dar sequência à nossa aula. Falaremos de transporte de produtos acabados. Veículos para produtos acabados. Vamos entender um pouco das características desses veículos e dos tipos de veículos. Bem, primeiramente nós temos ali os veículos sem refrigeração. São indicados para produtos acabados que não necessitam de refrigeração. E normalmente os que são utilizados são o modelo baú e o modelo cider. A única proteção que esse caminhão oferece é o que? A proteção contra a luz e contra a umidade. Esses veículos, caminhão, baú e cider, têm a mesma funcionalidade. Ambos podem transportar os mesmos produtos, desde que não necessitem de refrigeração. No entanto, o modelo cider tem como vantagem abertura em todas as suas extremidades, facilitando e agilizando cargas e descargas. É mais propício a possuir furos e frestas que permitem a entrada de luz ou água em seu interior. Bom, ele facilita o carregamento, facilita a operação de carga e facilita a operação de descarga. Em função dessa capacidade de abertura em toda a sua lateral. Então, agiliza e facilita o carregamento, porque a empilhadeira pode chegar aqui. Uma vez que a carga está paletizada, eu posso com a minha empilhadeira lateralmente fazer a carga de um lado e do outro lado. Então, você fecha um conjunto de paletes. Facilita e agiliza muito o carregamento. É importante salientar esse possível problema. Como o cider, o cider é o que? É uma lona? É uma lona espessa? Ela é propícia, mais propícia do que o baú a ter furo, a ter algum tipo de orifício que propicia a entrada de água ou luz, no caso de uma chuva, por exemplo. Então, se o produto não puder ter contato, é importante sempre fazer a inspeção do veículo antes do carregamento. No caso de veículos baú, o caminhão tem aberturas menores e normalmente não permite o carregamento lateral, por empilhadeiras, perdendo assim a agilidade, nas cargas e descargas. Esse modelo é menos propício à entrada de água ou luz em seu interior. Ele traz uma maior segurança para o produto com relação a água e luz, mas ele oferece menor agilidade quanto ao seu carregamento, porque eu não tenho a capacidade de chegar lateralmente com a minha empilhadeira, uma vez que eu estou com o produto paletizado e fazer a carga por todo o caminhão. Eu tenho que chegar, a empilhadeira chega aqui à ponta, eu tenho que fazer um outro serviço de transporte através de uma paleteira para posicionar a carga dentro do caminhão. Ainda para os veículos sem refrigeração? Produtos que não necessitam de resfriamento podem ser armazenados e transportados com outros produtos acabados, porém, se forem de mesma característica, desde que estejam devidamente embalados. Exemplo, esse mesmo caminhão pode transportar leite em pó, doce de leite, creme de leite, ou seja, são produtos diferentes, mas estão devidamente embalados e estão bem acondicionados dentro do caminhão. Então, essa é uma condição básica para transporte de produtos diferentes numa mesma carga, acondicionamento e embalagem. Agora nós vamos falar um pouco dos veículos utilizados para o transporte de produtos que têm necessidade de refrigeração. Para produtos acabados, que necessitam de temperaturas baixas, são utilizados os caminhões baús com sistema de refrigeração. Ou seja, os caminhões têm a capacidade de manter ou até reduzir a temperatura dos seus produtos. Bem, temperatura no transporte. É óbvio, é definido pela instrução normativa 62, que o armazenamento do leite pasteurizado deve ser feito sob a temperatura máxima de 4 graus. As carrocerias com isolamento térmico e câmara frigorífica proporcionam a temperatura máxima de até 7 graus para o transporte, mas no caso do armazenamento, ele pode atingir no máximo 4 graus. Certo? O produto precisa alcançar os pontos de venda com temperatura não superior a 7 graus. Ou seja, essa é a capacidade que o veículo de transporte tem que ter. Manter o produto até 7 graus. É o que ele precisa ter de temperatura para poder ser destinado ao seu local de comercialização. Bem, como nota, no transporte e distribuição do leite pasteurizado tipo A, não é permitido o transvase do produto para outros veículos fora dos entrepostos. Exemplo, um caminhão não pode passar uma mercadoria para outro fora do armazém. Salvo algumas questões. Por exemplo, em um caso de um acidente, mas isso é previsto nas normas e regras. Em um caso de um acidente, que houver a necessidade de transbordo de carga. Mas, em uma situação normal, isso não pode ser feito fora de um departamento, fora de um local adequado, que é um armazém. Os demais produtos que também necessitam de refrigeração, seguem a mesma linha de raciocínio do leite pasteurizado. Tanto para a armazenagem, quanto para a distribuição. No entanto, vale lembrar que cada produto possui suas especificações de temperatura. Alguns produtos precisam de uma temperatura de 7 graus, outros 5 graus. Enfim, vai depender do produto. Ok? Então, é importante conhecer essa característica, saber dessa condição, para que você tenha essa condição adequada para o seu produto. Cuidados na distribuição. É imprescindível criar um padrão para a armazenagem dos produtos no caminhão, a fim de facilitar a separação no momento da entrega, no ponto de venda, para agilizar a distribuição e evitar problemas com temperatura. Bom, o padrão, a criação do padrão para acondicionamento dos produtos no interior do caminhão, no interior do veículo, é essencial para duas coisas. Primeiro, garantir e facilitar a separação e distribuição no momento de entrega ao ponto de venda, como também garantir a qualidade do produto com relação a não deformação, com relação a amassamento, enfim, redução de qualidade do produto por danos causados ali durante o transporte. Às vezes, as caixas não estão bem acondicionadas, durante o trajeto, o veículo pode estar no aclive, no declive, então essas caixas podem tombar e danificar a embalagem. Então, esse é um ponto. Um outro ponto importante é o quê? Monitorar frequentemente e constantemente a temperatura. Esses caminhões, normalmente, eles têm um sistema de controle da temperatura, a qual ele mantém a temperatura ideal. Mas é importante sempre fazer a leitura no seu visor, para que você tenha certeza e garanta que o equipamento está funcionando de forma adequada e mantendo a temperatura adequada ao produto. Treinar a mão de obra para que esta seja apta a entender as características básicas de qualidade. Volto a dizer, característica básica do produto em se tratando de qualidade não é somente na concepção, na fabricação. O transporte pode beneficiar mantendo a qualidade, como também ele pode deteriorar o produto. Se eu não fizer, por exemplo, um monitoramento adequado da minha temperatura, se eu não fizer um carregamento adequado, uma armazenagem, uma amarração da minha armazenagem, uma organização adequada, o produto pode tombar, amassar e danificar. Então, essas condições são extremamente importantes para a manutenção da boa qualidade do produto. E isso está atrelado à responsabilidade da logística.